Por que escolher Gondomar para morar em Portugal? Morar nos arredores do porto pode ser uma excelente solução, pois as cidades possuem infraestrutura e qualidade de vida com a vantagem de ter custos menores. Quer saber um pouco mais sobre Gondomar? Nesse vídeo você vai saber as vantagens e desvantagens de morar na cidade e tenho certeza que não irás encontrar vídeo melhor. Nesse vídeo você vai saber mais sobre a localização, o clima, a gastronomia, a educação, a estrutura, mercado de trabalho. E ao final vou mostrar o custo completo para morar no conselho e terás uma ideia se o conselho é ideal para você ou não. Possui 168.027 habitantes. Entre os períodos de 2001 e 2011, registra-se um aumento da população na grande maioria das freguesias do município. O conselho entrega sete freguesias. A maior é o Rio Tinto, com 50.713 habitantes. Localiza-se a leste do porto, tendo como limites também os conselhos de Maia e Valongo ao norte, Paredes a leste, Vila Nova de Gaia ao sul e ainda os conselhos de Aveiro, Santa Maria da Feira e Castelo de Paiva. Fica a uma distância aproximada de 8 km do porto. Contudo, está grudado ao porto. Algumas freguesias ficam mais perto, como o Rio Tinto, que fica a 10 minutos de comboio da estação São Bento, no centro do porto. Então, se você mora no Rio Tinto, pode usar o comboio como meio de transporte, mas isso não vale para todas as freguesias que precisarão da utilização de autocarro, ou carro, ou metro. Guindomar tem algumas estações de metro, a Levada, o Rio Tinto, a Campainha, Baguim, Carreira, Venda Nova e Fazeres, todas elas pertencentes à linha F, que estabelece uma ligação entre o porto e os demais conselhos servidos por essa infraestrutura. Saindo de carro da Vida dos Aliados, o porto até a Câmara Municipal de Gondomar leva-se 21 minutos, 8 quilômetros. De autocarro, o mesmo trajeto pode levar 45 minutos, utilizando o autocarro 800. Morar em Gondomar significa ter uma vida mais tranquila que nas grandes cidades, como Lisboa e o porto. Mas, de modo geral, o conselho é recomendado para quem precisa ficar próximo do porto e que queira ter um custo de vida um pouco mais baixo, principalmente em relação à habitação e o arrendamento ou aquisição do imóvel. O verão é morno, seco, de céu quase sem nuvens. O inverno é fresco, com precipitação e céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 6 a 25 graus Celsius e raramente é inferior a 1 grau Celsius ou superior a 31 graus Celsius. De forma geral, as temperaturas relativas são boas do inverno, se comparadas a outros países europeus. As áreas de Portugal com maior oportunidade são as zonas metropolitanas, de Lisboa e do Porto. A cidade possui indústrias de imobiliário, vestuário, têxteis, de metalurgia, entre outros. E, pela proximidade dos outros conselhos, faz com que as possibilidades de trabalho sejam bem amplas. Gondomar tem 26 unidades de saúde, mas nenhuma corresponde a um hospital. O Hospital Público de Referência do Conselho é o Hospital Santo Antônio, pertencentes ao Centro Hospitalar Universitário do Porto. O município possui nove agrupamentos de escolas, com dezenas de escolas públicas, divididas entre jardim de infância, ensinos primários, básicos e secundário. Estás gostando do conteúdo? Faça inscrição e acione o sino para receber a notificação dos novos vídeos. O custo de vida em Gondomar pode variar muito dependendo da freguesia onde mora, é claro, e dos hábitos de consumo. Mas vamos, pelo menos, fazer algumas estimativas? Custos com supermercado em Gondomar não diferem muito do restante do Porto. A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como o Intermachê, o Lidl, o Pingo Doce, o Audi e o Continente, e fazer a simulação das suas compras mensais. Mas considere pelo menos de 100 a 150 euros por pessoa. Passagem unitária de autocarro até o Porto, 2 euros. Passe mensal, 40 euros. Andante para metro, comboio e autocarro. O táxi de Gondomar ao centro do Porto paga-se de 9 a 11 euros. Energia, água, aquecimento, lixo e apartamento de 85 metros quadrados, 120 euros. Combo de internet e telefone, entre 35 a 70 euros. Segundo o site NUMBEU, os preços médios de arrendamento em Gondomar podem variar bastante. Contudo, considere uma média de 500 euros para o T1 e 750 euros para o T3, nas regiões centrais e próximas das estações de metro e comboio. Locais mais afastados podem ter arrendamentos mais baratos. Então, vamos fazer uma projeção de valores médios de custo de Gondomar para duas pessoas? Arrendamento e aluguel, 550 euros. Supermercado, 250 euros. Energia, gás, água e lixo, 110 euros. Internet, TV e telefone, 50 euros. Transporte, 80 euros. Custos com saúde, 40 euros. Lazer, 100 euros. Total, 1.180 euros. Esse é um valor de referência básico, não contando com outros gastos como vestuários, seguros e etc. Contudo, pode-se viver com menos? Sim, se for morar mais afastado do centro, economizando com itens como aluguel, lazer e contas básicas. A gastronomia sofre muita influência do Rio Douro. Sável e Lampreia são ingredientes sempre presentes. Principais pratos. Lampreia à bordalesa, arroz de Lampreia, sável no espeto, a sorda de milhares, é pertinho do porto, custo de vida mais baixo, uma boa qualidade de vida, praias fluviais e uma boa infraestrutura. Deslocamento diário ao porto, quando trabalho, necessidade de deslocamento ao porto para alguns serviços. Então, a cidade é pra você? Deixe nos comentários o que achou de Gondomar. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos sobre morar na Europa. Se gosta muito do nosso trabalho, considere se tornar um membro do canal. O valor é simbólico e você terá acesso a conteúdos exclusivos feitos especialmente para membros e irá acompanhar nossas experiências e cotidiano na Europa. Essa é a lista dos nossos primeiros membros. Grato, muito grato a você! Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Meu objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências. Não esqueça também de deixar o like. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. e também de deixar o like. E aí e aí e aí